Olá, hoje nós vamos conversar sobre a relação dentro de sua casa. A empregada doméstica, a diarista, aquela que tem um relacionamento estreito com você e participa da vida íntima das famílias. Mas nós vamos conversar sobre a questão de profissionalização dessas relações no dia a dia. Sim, a relação com a doméstica, finalmente estipulada em lei de forma mais detalhada, se tornou uma relação profissional que exige uma mudança, inclusive, de comportamento dentro de sua casa. E para falar sobre isso, nada melhor do que um especialista, o advogado trabalhista Luiz Fernando Bobri Ribas está conosco no estúdio da TV Câmara. Eu tratei sobre a questão comportamental e legal para o nosso início de bate-papo, Luiz Fernando, porque na maior parte das pessoas, me parece, uma visão de leigo para colocar para você para o início do nosso papo, que isso ainda não é tratado como um contrato. É isso mesmo? Na verdade, é o que eu sempre coloco, a empregada doméstica é, por essência, existe uma relação de confiança, de amizade, de intimidade. E muitas vezes é essa confusão. O empregador, não só cautela, é o que ocorre na prática. Muitas vezes, por ter essa relação de amizade, ele dá uma geladeira, ele dá um fogão, ele assiste, arruma um médico e deixa de cumprir algumas obrigações elementares, como registro na carteira, pagamento 13º, pagamento de férias e fatalmente ele vai correr o risco lá na frente de ser acionado na justiça. E não vai resolver ele alegar, olha, eu dei uma geladeira, eu dei uma televisão. Isso para a justiça não serve. Demonstra ingratidão, sem dúvida. De novo, se não se discute isso. Mas não pode querer usar isso para pagar débito trabalhista, não se confunde. Questões emocionais e relação do dia a dia não se confundem com questões jurídicas. De forma nenhuma e não deve ser nunca confundido. Claro, é evidente que tem que ter uma pessoa de confiança na sua casa. Mas não podemos esquecer nunca que tem que ter o registro na carteira, pega o recibo no final do mês, como se fosse uma pequena empresa. Pagou décimo terceiro, pega o recibo. Pagou férias, pega o recibo. Não adianta falar, olha, não peguei por tinha relação de amizade e relação de confiança. Depois, na justiça, eventualmente, dificilmente se faz a prova. Porque, por estar no âmbito doméstico, o empregador não faz prova, hipótese alguma, que pagou, por exemplo, dez terceiros férias. É se ela negar. Eu falo disso na questão cultural, para inverter um pouco dessa boa parte desses erros de relacionamento, desde a origem. Não tem que ter frescura, usando uma palavra muito direta. É uma amiga, pode ser íntima, tem que ser de confiança, mas ali uma relação de trabalho. Perfeito, a sua colocação está corretíssima, Nelson. É exatamente isso. Tem, obviamente, que manter, tem que ser a pessoa de confiança, afinal, está dentro da nossa residência, da nossa casa, mas, obrigatoriamente, se resguarde. Faça o que manda a lei. Registra. Faça, admitiu, celebre o contrato de experiência com uma empresa. Um contrato simples, aí as pessoas começam a se perguntar, mas dá muito trabalho, não precisa ter muita miúde, muito detalhismo? Não, esse contrato de experiência, por exemplo, em qualquer tipografia, você acha um contrato padrão. Mas hoje na internet já é possível. Sem dúvida nenhuma, é muito simples, é muito tranquilo, não exige um recibo de salário. Um recibo simples, imprime. Recebi do empregador ou do empregador a importância de tanto relativa ao salário do bem-estar. Ponto. Não tem maior dificuldade, não exige um formalismo maior. É um recibo simples. Pega a carteira de trabalho, assina. Assina, registra, até um talão de recibo pode ser usado, é muito simples, questão de salário. Agora, controle de ponto, efetivo ou não? A partir, agora com a mudança da lei, é fundamental que haja controle de horário. A jornada hoje agora é só de 44 horas. Extrapolou até 40 horas, é obrigação do empregador pagar. Se passar das 40 horas, ele pode compensar. Por que que é obrigatório o controle de horário ter um livro de ponto? Vamos imaginar que a empregada saia, reivindique na justiça, ah, trabalhei duas, três horas extras por dia. A partir da mudança da nova lei, se ele não tiver o controle, a prova é dele. Ele vai ter que fazer prova que ela não trabalhou, não é ela que vai ter que provar. Inverte-se o ônus da prova. Então, obrigatoriamente, entrou, anota-se o horário. Saiu, anota-se o horário. Efetivo, aquele que exatamente saiu e trabalhou. Perfeitamente, é isso que eu ia colocar, que é muito comum, aquele horário, o que a gente chama horário britânico. Às 8h às 18h. Às 8h às 18h com uma hora de intervalo. A gente sabe que na prática isso é impossível, ninguém é um relógio para todo dia, entre as 8h da manhã, nos dois anos citados, às 18h. Então, o Marco, entrou 8h15, 8h20, anota. Saiu um pouco mais cedo? Anota-se. Sem exagero, mas para citar como referência, as empresas que trabalham no ramo de oferecer esse tipo de mão de obra, de condomínios, de administradoras, elas, algumas, têm até ponto biométrico, para ficar horário efetivo, mas aí eles estão em escala. É diferente numa... E quem anota? O próprio empregador ou a empregada? Sempre o próprio empregado. Por que ela pode dizer? Vamos imaginar que o empregador anote. Ela fala, não, ele anotou o horário que ele quis, não é o horário que eu fiz. Perfeito. Então, sempre... Parece um detalhe, mas... Anota, entrou 8h15, 8h20, explica para funcionário, olha, não é para anotar. Entrou um pouco mais cedo, um pouco mais... Anota, não tem problema nenhum. Saiu um pouco mais cedo, não tem o menor problema. Se extrapolar a jornada, é uma questão de minutos, o que dá isso de hora extra? É um valor pequeno. Então, não compensa deixar o horário formal. Faça o que manda a lei. Agora, essa jornada de 40 horas até 44, a gente está contando aqui de segunda a sábado ou segunda a sexta? Segunda a sexta, pode ser compensado, de segunda a sexta, são 44 horas da semana. Pode ser compensado, feito o acordo de compensação. Olha, vai trabalhar de segunda a sexta e não trabalha de sábado. A lei permite, não há nenhum óbvio contra isso. Aí, nesse caso, teria que ter, por exemplo, 8 horas diárias de trabalho, acrescentar mais uma, pode acrescentar mais uma? Pode, desde que seja a compensação, faz-se um acordo de compensação, que vai trabalhar de segunda a sexta no horário de tal a tal, sempre respeitando intervalo, e que não vai trabalhar de sábado. Se aquilo que tiver escrito for correspondente ao que foi anotado e registrado... Não tem problema nenhum. Tranquilo. Está tranquilo, o empregador pode ficar descansado. Como fica o tal do intervalo daí? O almoço de duas horas, uma hora, você sabe que as empregadas domésticas, na prática, do dia a dia... Sempre querem sair mais cedo. A gente sabe, a gente tem empregada em casa, ou na verdade, ela quer almoçar, terminar, lavar a louça, que é muito comum, e já sair, pode sair rapidinho. Isso que a gente vê na rotina do dia, do dia a dia. Mas, o que fala a lei? A lei fala que pode ser feito um acordo por escrito de 30, reduzir essa jornada para 30 minutos. Só que o que é o grande problema? A gente vê isso até em empresa que permite-se a redução de jornada, mas isso é discutível na justiça. Então, se o empregador doméstico fizer isso, está previsto na lei. Mas, existe interpretação que não pode ser reduzido por ser norma de ordem pública, de saúde do trabalhador. Qual a sugestão, então, nesse caso? Uma hora. Anota uma hora, ainda que fique meia hora, 40 minutos. Porque sempre se anotar 30 minutos, você fala, está na lei, mas corre esse risco de ser questionado, isso não é justiça. Entendi. Aí vai da interpretação de juiz. Só para entender a continha, usando o trabalhador no dia a dia, o trabalhador comercial como referência, 4 horas de manhã, 4 horas da tarde, intervalo de 2 horas de almoço. Uma hora de almoço, anota o horário efetivo para sair. Perfeito. Exatamente isso. Aí fica bonitinho. Bonitinho. Dois dias por semana é? De trabalho? Não. É de trabalho, mas não com relação de emprego. Ótimo. Isso, mas é uma relação de trabalho. Ou seja, é no diário. Havia uma discussão na jurisprudência, na doutrina, qual o número de dias para ser considerado como faxineira ou como empregada doméstica. A partir da lei, acabou a discussão. Trabalhou igual ou mais de 3 dias é empregada doméstica, menos é diarista. Eu vou dizer que tem gente que contrata duas faxineiras, uma com 2 dias e outra com 2 dias. Tudo bem? Nada impede. Não tem nenhum óbvio, a lei permite. Não tem problema. Não tem problema nenhum. O que importa é o número de dias trabalhados para o mesmo empregador. A questão é que você trabalhou 3 dias... Já é considerado empregado. Então você tem que registrar a carteira, pagar férias, pagar 10º, 3º, como se fosse um empregado que trabalhasse de segunda a sábado, por exemplo. No âmbito da economia, eu vou emprestar o raciocínio aqui das centrais sindicais, que estão discutindo isso, lógico, que em outro horizonte, fala-se da redução de jornada como forma de ajustar as questões de dificuldade de emprego, de remuneração. Então, aqui, estou emprestando por um outro viés, mas tem uma questão parecida, ou que pode se aproveitar para a nossa discussão. É possível jornada menor? Sem dúvida. Um salário proporcional? Sem dúvida. Eu posso contratar uma funcionária, uma empregada doméstica, olha, só quero que ela trabalhe das 8h às 12h, por exemplo. Não há óbito algum. E você pode pagar proporcionalmente. Eu não sou obrigado, por exemplo, a falar, olha, tem que pagar o salário mínimo, perfeito. Mas isso é para quem tem jornada de 44 horas. Mas eu posso pagar metade do salário mínimo daí? Desde que você contrate essa nota, você pega o salário hora, você utiliza como base o salário, divide por 220, você sabe o valor da hora. Você multiplica pelos dias, você vai trabalhar. E acrescenta o descanso semanal que você... É lógico, o sindicato das domésticas, aqui estão falando de relação trabalhista sem nenhum preconceito. Eles, naturalmente, não devem ter considerado isso como uma boa medida. As diaristas... Não, mas já permitia a própria jurisprudência, esse súmula do TS do nosso primeiro trabalho, que permite, isso é perfeitamente possível... Embora possa não ser vantajoso para o trabalhador, eventualmente. Às vezes não, para as vezes compensa. Às vezes ele tem uma filha na creche, ele só quer trabalhar de manhã ou só à tarde, por uma razão pessoal. É possível. É possível contratar proporcional ao número de horas de trabalhar. Não é necessário para a GAC, existe essa confusão. Esse equívoco, na verdade. Ah, não, tem que pagar o salário mínimo para trabalhar quatro horas. Não, não é isso. Você paga proporcional, respeitando o salário mínimo. Você falou que o que extrapolar naturalmente da jornada normal do registro é hora extra. Tem um limite de horas extras? Como regular isso? Até duas horas por dia, né? Até duas horas. É permitido. E aqui tem algum referencial, no caso do nosso trabalhador, que a lei já protege há um bom tempo, sobre quando se torna hora extra noturna, que tem um valor um pouco maior? É, a hora extra noturna. A hora noturna também existe um equívoco. Não é que anoiteceu, já passa a ter direito à audição noturna. Não é isso. Só a partir das vinte e duas horas que isso é considerado como hora noturna. Dez horas da noite, vinte e duas horas. Exatamente. Antes não. Não é o que ficou até nove horas da noite e a direita só noturna. Não é isso. É a partir das vinte e duas horas. Vamos acrescentar uma outra relação do dia a dia, que tentando lembrar todas aqui, para explorar o Luiz Fernando. Algumas trabalhadoras são chamadas a ficar com os filhos em casa, como se fossem cuidadoras, por exemplo. Hoje nós vamos sair, vamos viajar. É muito comum. Como regular isso? É, o eventual viagem dos pais, por exemplo, simplesmente, é claro que vai extrapolar a jornada, mas na prática, paga-se as horas extras. É muito mais fácil. Eu não vejo o caso, com a experiência, eu advogo na área, trabalhei há 30 anos. Pagou, não vai. Claro que está errado. Daqui 10 anos, chega na justiça do trabalho e fala, olha, mas todas as vezes, que ele ia viajar, ele deixava o filho para eu cuidar, eu dormia no emprego. Se ele paga as horas extras, que punição vai ter administrativa? Mas pode ser uma multa administrativa, que multa? O empregador do mestre não tinha. Pague e recibo de novo. Existe, eu falei, eu paguei. Olha, trabalhou domingo, trabalhou feriado, pague e registra, trabalhou tanto, não tem problema nenhum. Agora, a questão da profissão em si, como a outra relação. Existem famílias de classe média alta, por exemplo, que contratam especificamente, exclusivamente, profissionais para serem babá. Em alguns casos, por uma questão de ajuste do lar, é diarista, faz a limpeza, faz a comida e também trabalha com babá. Como separar essas questões? É complicado, eu acho que está errado. Ou contratam-se com babá ou com empregada doméstica. São coisas distintas. Babá, como é óbvio... Não dá para dar uma ajeitadinha, tem que separar as coisas. Tem que saber separar as coisas, porque ela pode até eventualmente ligar com acúmulo de função. Perfeito. Porque não foi contratada para isso, ela não ganha para isso. Só se eventualmente, ah, bom, então faz a nota no leriche, acúmulo de função. O que que fala a lei de jurisprudência? 30% paga-se a mais, porque acúmulo, ó, porque ela está fazendo outra atividade. O brasileiro é cheio de jeitinhos, e a gente está falando dos jeitinhos aqui, que eles geram problemas depois. O cuidador aqui, quem tem pessoas idosas em casa, ou por um tempo doente, também tem alguém que ajeita isso na relação do dia a dia, usando o empregado doméstico. O problema vai, pode eventualmente, falar que paga o acúmulo de função, mas ela vai alegar o quê? O empregador fala, não, no máximo dava um remédio, administrava um comprimido. Cada caso é um caso. Do cuidador, o que eu acho a dificuldade maior, é em relação ao intervalo. Porque na prática, como é que vai, por exemplo, você contrata a pessoa ficar com a sua mãe, com a sua avó, com parente, que necessita de cuidar 24 horas por dia. Você vai contratar alguém para cobrir o horário de refeição da pessoa, não tem nem cabimento. Então é mais fácil o quê? Paga-se. Discriminilmente, hora de intervalo suprimida. Paga. Paga-se. Paga-se. Ou destaca alguém da família para ficar nesse intervalo. É, que na prática, você sabe que não vai acontecer, então paga. É mais fácil. Então, você lembra, vou contratar, vou pagar 1.500. Paga, 1.200, paga. Quanto custa o custo de uma hora por dia? Mas paga e discrimina no lerite. Que é muito comum também. Falar, não, vou pagar, por exemplo, salário de 2 mil reais, um exemplo. Já está hora extra, já está tudo incluso. Não é assim que funciona. Você é obrigado a discriminar cada verbo. Eu paguei um salário base de tanto, hora extra, eu paguei tanto, que a lei não aceita esse salário, vamos dizer, globalizado. Folgas. Se ele precisar... Folgas, como funciona? E se ele precisar sair mais cedo ou faltar, como eu regulo, como eu sistematizo isso? Bom, em relação à folga, tem que ter obrigatório uma folga por semana. Isso já... Antes do meu lado de venda da lei, isso sempre foi... É um direito que o trabalho doméstico tem. Em geral, domingo. Sim. Agora, o que a gente viu muito... Falta. Faltou um dia, na verdade, pode descontar o domingo, descansa ou remunerado. Então, faltou. O empregado faltou um dia, pode ser descontado, dois. Está na lei. Que para ter direito ao descansa ou remunerado, o que a lei exige? Você trabalhe durante toda a semana, compra a sua carga horária. Não cumpriu. Agora, saia mais cedo, saia mais tarde. Parece que a gente está sendo duro aqui. Anota-se. Anota-se. A cara que está do controle. Se eu precisar sair mais cedo, para ir no médico, se eu às 14, que se eu baixei, anota. Depois compensa no outro dia. Anota como se fosse um... Como se fosse, não. Como um banco de horas. O próprio livro, o cartão de... O próprio cartão de caderno de ponta. A questão de bom senso. Anotou. Extrapolou, jogou. Mas se compensou outro dia, isso não tem problema nenhum. Licença-saúde funciona como o NSS, o sistema geral normal? Sim, sim. A pessoa contribui, normalmente. Se ela ficar doente. Tem direito com qualquer outro trabalhador. Se ficar doente, necessitado de um auxílio-doença, ela vai fazer requerimento junto ao NSS. Avanços necessários da lei. Os recolhimentos trabalhistas e tributários, enfim, de questões sociais, NSS, alguns especialistas acharam que não foi de bom tom reduzir o percentual para uma alíquota de 1. Estão pensando na questão do sistema. O NSS é 8% do patrão. Isso. E 8% também do empregado. Salvo engano, sim. Acho que aqui que... É, mas de qualquer forma, eu acho importante, e é fundamental o recolhimento para o empregado, justamente pela série de benefícios que ele passa a ter. A pessoa pensa, ah, não só para aposentadoria. Não é só aposentadoria. É questão do auxílio-doença. Dos benefícios. Dos benefícios. Outras vantagens do trabalhador. Agora, do fundo de garantia, o tradicional 8% obrigatório para o empregador. Essa é a grande vantagem para mim da lei. Essa foi, acho que, a pedra de toque em favor do trabalhador. Para quem tiver muito na prática, para um empregado doméstico, 15, 20 anos. Se o empregador registrasse, pagasse férias, essa no terceiro, no final de 20 anos, não interessa mais. Está bom, perfeito. Ele demitia o funcionário, que ele tinha que pagar só aviso, as férias que tivesse vencido eventualmente, para o empregado desse terceiro. Mais nada, o empregado saia com, vamos dizer, com uma mão na frente e outra atrás. Todo aquele tempo, todos aqueles anos que ficou, eu não recebia nada por isso. Então, o fundo, eu acho que veio, essa era uma grande injustiça que havia na lei, eu acho, em relação ao fundo de garantia. Agora, duas questões... Tornou-se obrigatório, a partir de agora de outubro. Duas questões também muito interessantes para a discussão. 0,8% por seguro contra acidente e outros 3,2%, que dão 4, 8 mais 4, 12, para você chegar à continha anterior, como garantia de rescisão futura. É, vai funcionar da seguinte forma. O empregado, além dos 8% mensal, ele vai depositar 3,2% na conta do FGTS. Vamos, já que lá na frente, ele dispense. Ele vai liberar, além dos 8% depositados mensalmente, esses 3,2% acumulados durante todo o período. Seria mais ou menos, tomaram como base 40%, trabalhador, empresa privada, que ele recebe o CLT, dispensado sem justa causa, recebe, além dos dólares de depósitos, essa multa de 40%. Para o doméstico, não, não vai ter que pagar essa multa de 40%, mas sim liberar esse 3,2%. Só que a lei inovou também em relação a isso. Vamos imaginar que a empregada doméstica peça a conta, peça a demissão, ela se aposente e não queira mais trabalhar. Esse 3,2% não é liberado para ela, tem direito, fica depositado os 8%, são direitos do empregado, mas isso reverte para o empregador, dispensa por justa causa, também é outra hipótese que a lei prevê. Então, não recebe esse 3,2%, reverte, o empregador pode ter direito, em caso de dispensa com justa causa, PIP, demissão do empregado. É um caixa garantidor. Se você jogar isso para as relações de trabalho do dia a dia, nas empresas, no comércio, alguns patrões reclamaram que fica uma questão de buffet, tem que antecipar, mas é uma garantia. Sem dúvida. E também não oneda tanto o empregador por causa da saída, que se pagar mais 40%, você vai pagando mensalmente 3,2%. Enxergar isso como uma poupança que vai voltar ao final do período, ou ele não vai ser mais onerado ainda com a saída do funcionário, se quiser dispensar. Não tem mais a quê, porque vai pagar o salário, sai caro, feras é a terceira. Sim, sim. E o fundo já está depositado, a multa não vai ter multa, quer dizer, já está pagando mensalmente, diminui o custo na hora da saída para o empregador. Auxílio creche e filhos em pré-escola de até 5 anos. Não, isso não tem previsão legal ainda, não tem. Só isso, só se for objeto de acordo ou convenção coletiva, entre sindicato de empregadores domésticos e de empregados. Para isso, você pode até dar com benefício, com uma benesse, mas isso não é obrigado, por hora não. Salário e família. Salário e família... Benefício tem que ser pago pelo empregador, previdenciário, para auxílio e sustento dos filhos da doméstica de até 14 anos. É, até 14 anos e com o salário existe uma delimitação. Então, se não me engano, não lembro exatamente o valor do salário, acho que para cima de mil reais não tem direito. Não tenho certeza quanto ao valor do salário, mas se o empregado ganhar dois mil reais doméstico, não tem direito de salário da família. Aviso prévio, como fica, Luiz? Como era. Não houve alteração. Dispensou sem justa causa, não cumpre, porque é muito comum o empregado doméstico não cumprir, paga-se indenizado em 30 dias. E projeto prefeito de férias, da terceiro, para o fundo, como se estivesse... Porque aí tem aquela situação da causa prática, é que se ocorrer algum problema em casa, que justifique a demissão, por exemplo, de ficar mais 30 dias lá dentro do lar, principalmente com uma relação de confiança... Muito difícil, é muito difícil. É igual a gente vê também em... A gente observa no dia a dia, em empresa, por exemplo, setor de restaurante, padaria, normalmente é o aviso prévio indenizado. Indenizado. O empregado não trabalha, fica uma relação complicada. Não, na prática é uma questão muito difícil. Dispensou sem justa causa, doméstico, a gente já vê, para no dia seguinte, ou para no mesmo dia, no final do dia. Justo também por causa dessa relação de confiança, um empregado... A empregada, normalmente, o que acontece? Se sente injustiçada pela dispensa, mas só muito complicado, muito difícil. Seguro desemprego? Sim. Vai ter direito como outro trabalhador. Três meses? Porque a gente está falando de seguro desemprego aqui. Isso, isso. Não pode confundir um pouco pelas alterações que a presidente Dilma acaba de discutir com o Congresso. Exatamente, com limite de três meses, após a saída. E tem que ter o período mínimo de contribuição para você poder fazer justa. Já não é mais como antes, que não precisava contribuir em nada. Exatamente. Como os trabalhadores estão reclamando, inclusive, nas outras relações do dia a dia. E o simples doméstico? A gente está gravando aqui como eficácia, já a partir de outubro, das regras, mas o governo ainda não se mexeu em relação a isso? Olha, eu não vi em nada, nada por dia. Eu sou consultado várias vezes. Se tem... Até em casa, precisa, mas não tem nenhum documento. Não foi feito esse documento. Então, a gente, nós estamos aguardando. Só espero que não seja às vésperas. Luiz, eu fui... A hora que fui levantar o assunto, a gente, às vezes, se espanta com os números, porque eles não estão no nosso olho. Seis milhões e quatrocentas mil trabalhadoras, em sua maioria, 90% mulheres, por isso trabalhadoras, estão nessas relações do que a gente está conversando aqui. É um contingente gigantesco na economia. Significativo. Significativo. E dizem os estudiosos da área que a crise na economia deve aumentar ainda mais a procura por vaga de empregado doméstico. Porque, normalmente, a trabalhadora, hoje, não se sujeitiva a emprego em uma empresa, ela prefere uma indústria. Sim. No comércio, ela prefere trabalhar em uma indústria, em uma comércio, às vezes, em condições até desvantajosas financeiramente, tem que trabalhar na residência. Agora, com a crise na economia, fatalmente, eu acredito que vão ter até mais... Surgir mais oportunidades. Só um dado aqui em Bauru, para quem vê os dados do Ciesp, Fiesp, por exemplo, da indústria, estão 25 mil trabalhadores empregados. E só no primeiro trimestre, 4% disso perderam emprego. Nas relações de trabalho, isso migra para essas situações, como a gente está falando aqui. Sim. Como você disse... Como busca de oportunidade de renda. Sim, de oportunidade. Para o bem ou o mal, para o preciso trabalhar, tenho que pagar as contas, preciso sustentar a minha família. E, normalmente, a trabalhadora, como você citou, vai procurar emprego... Agora, da tua experiência lá do dia a dia do fórum, dos atendimentos, eles estão organizados do ponto de vista da sua classe de sindical? Ou ainda é muito difícil... É muito incipiente. Os contatos? Eu acho muito incipiente ter informação para ter um sindicato. A gente não vê uma atuação maior, que é difícil você regimentar, você criar... E, como a gente falou de muitas questões de regras do dia a dia, para alertar quem está em casa, no sentido positivo, sempre aqui, de comportamental e de aperfeiçoamento das relações de trabalho do dia a dia. É muito comum o litígio entre patrão e empregado? Nesse caso aqui de empregadas domésticas, para essas coisas todas que a gente... Não é incomum, mas também não é raro. Seria mais ou menos isso. Tem demanda que sobra dessas relações. E, na verdade, é que a gente sempre coloca com os colegas advogados, mesmo para os magistrados, são muito difíceis, porque, muitas vezes, não é nenhum dinheiro. Não, você percebe nitidamente, sempre com essa relação, essa quebra de confiança do lado. Sempre um lado se acha justiçado, ou os dois? Todos têm razão. É mais difícil, às vezes, você fazer um acordo entre empregador doméstico e empregado, do que com uma empresa, que é uma relação mais impessoal. A pessoa racionaliza. Empregado, muitas vezes, você vê birra de um lado ou de outro. Não é nem questão financeira. Mas nós não vou acertar, não aceito. Emocional. É completamente diferente. É completa. Então, uma ação, às vezes, o desgaste para o advogado, para o magistrado julga, é pior do que o processo, por exemplo, com um valor muito mais elevado, justo aí por causa desse aspecto emocional. Do componente emocional. É. Psicológico, para lidar no dia a dia. Como todo litígio, na função do profissional de advocacia, imagina o equilíbrio psicológico que tem que ter no dia a dia, porque é um ser humano, ele senta à mesa com dois brigando. É, não, é difícil. Eu já vi casos, isso aqui na parte de trabalho em Bauru, já vi casos, fez acordo depois de muita conversa, saiu acordo na mesa, e eu vi isso descendo embaixo, o sobrinho do empregador agredindo, puxando o cabelo da mulher lá embaixo. Isso não acabou, isso fez acordo, acabou de fazer acordo no andar de cima, desceu agredindo a mulher. É, a gente vê como é forte o componente emocional, é muito difícil, a ação de trabalhador doméstico, é complicado por causa desse componente emocional, de lado a lado, de lado a lado. Luiz Fernando, muito obrigado por você ter emprestado um pedaço do teu tempo aqui conosco. Nós estamos sempre à disposição, nós estamos sempre às vezes aqui. E vou emprestar um dado do nosso bate-papo aqui em relação à PEC das domésticas, que está, felizmente, garantindo relações em lei, com emenda constitucional que não estavam perdidas no tempo. Mas para você que é trabalhador do dia a dia, abandona aquela ideia de pegar aquela folhinha e ficar escrevendo lá 8 às 18, 8 às 18. Nós não somos ingleses, não é só isso. Isso não existe na prática. Até o nosso próximo encontro.